Boa tarde. Boa tarde, Bruno Andrade, boa tarde, PVC, sempre um prazer falar com vocês. Pode pintar uma grana, a gente até falava essa semana, né, Bruno, que dinheiro, eu conversei com uma fonte no Corinthians em relação a reforços, porque o Corinthians só trouxe o Bidu e o Romero até esse momento no mercado da bola, a gente até falou isso, né, dinheiro sempre se arruma e o dinheiro pode pingar. São duas casas de apostas, né, cassinos esportivos, que ofereceram o Corinthians uma proposta de 60 milhões. São 35 milhões de cara que as casas de apostas colocam no clube e mais 25 milhões em ações de marketing. É uma questão que o Corinthians está analisando ainda, é claro, está pesquisando sobre as empresas, tem a questão da PixBet também, viu, Bruno, porque é do mesmo ramo e é um grande patrocinador hoje do Corinthians. A PitBet paga exatamente 35 milhões ao Corinthians e está na camisa. Então, essas duas empresas, elas inicialmente não poderiam entrar na camisa do Corinthians e fariam as suas ações na Neoquímica Arena. Então, o Corinthians está analisando, está bem no início ainda, para saber detalhes da empresa. É bom lembrar que o Corinthians já teve uma situação muito complicada esse ano, que é o ano passado, que foi o caso da Tausa. O Corinthians fechou com a parceira para pagar o salário do Paulinho, acabou indo para a justiça. Então, é uma questão que o Corinthians está tratando com bastante cautela, já que é bastante grana, né, Bruno? Se tratando de que o patrocínio talvez nem entre na camisa. Então, seria muita grana aí para o Corinthians, 35 milhões seriam colocados já de imediato e mais 25 milhões aí em ações de marketing, Bruno. Sabe dizer se esse contrato não foi fechado ou não caminhou ainda por conta dessa possível divergência? Tudo bem que uma é para a camisa, o outro é para o estádio, mas os dois envolvem o Corinthians. Acha que, acha ou tem essa informação de que o empecilho e o Havanos não ter acontecido tem a ver com essa possível divergência? Ou é mais uma relação de valores, de negociar, de analisar se é bom ou se é ruim para o clube? Pelo feeling, Bruno, eu acredito que sim. Porque a fonte acaba dizendo, ó, precisamos ver o contrato da Pixbet, enfim, não quis entrar muito em detalhes. Mas você mandou bem na pergunta, acredito que sim. Eu acho que eles vão avaliar, analisar bem o contrato com a Pixbet, ou até consultar a Pixbet, para depois avançar nesse patrocínio. E precisa saber também se as duas empresas, né? Que eu não citei o nome das empresas, é a BetConstruct e a BetShoplay. Inclusive são empresas que já patrocinaram o Arsenal da Inglaterra, o Mônaco da França. Precisa saber também se eles vão aceitar realmente não entrar na camisa e inicialmente entrar somente com patrocínios na Neoquímica Arena, estampando a marca na Neoquímica Arena. E o Corinthians acredito muito, né? Pelo que a fonte acabou deixando no ar, precisamos olhar o contrato da Pixbet. Eu acho que, pelo menos o contrato da Pixbet, eles devem saber se tem alguma cláusula ou não. Então eu acho que deve ser até uma consulta com a empresa, para saber se vai ter algum ruído para o Corinthians avançar ou não nessas tratativas desse patrocínio, já que o Corinthians está precisando de grana, né? A gente tem falado muito sobre isso ultimamente. E essa informação sua vem no momento, e eu vou trazer o PVC para a conversa, porque durante a semana trouxemos várias informações sobre a regulamentação das casas de apostas no Brasil, o site de apostas, a manipulação, as suspensas de manipulação na Série B do Brasileirão. PVC, como é que dá para enxergar agora o Corinthians, não só o Corinthians, mas quase todos os clubes do futebol brasileiro, pelo menos a primeira divisão, são patrocinados, seja na camisa ou em outras formas, por casas de apostas, né? Dos 20 clubes da Série A, 19 tem alguma parceria com casas de apostas no futebol masculino. O único que não tem no futebol masculino é o Palmeiras, e o Palmeiras tem no futebol feminino. Então os 20 clubes da Série A têm algum tipo de contrato com casas de apostas. Uma lembrança sempre importante que tem a ver com a fix-bet, não no caso do Corinthians, eu sou amigo que conhece bem a história, é o caso do Santos. No ano passado, o Santos foi vítima, investigou o caso do preparador físico do time feminino, que chegou a ser acusado de participar de tentativa de suborno da goleira do Bragantino no Hostas. Não se avançou nessa investigação, pode ser inocente, preparador físico, ele inclusive processou o Santos, mas ele foi demitido do Santos, por causa de um caso de escândalo em tentativa de suborno por apostas esportivas. Um dos patrocinadores na parte da frente da camisa do Santos, a fix-bet. Casa de apostas. Samir, para a gente poder fechar o programa e poder fechar contigo, recordando aquela frase que você deu quando falou sobre o Ayrton Ribeiro e sobre o Barleta, agora também falou novamente que Corinthians dinheiro se acha e tem tudo a ver com essa possibilidade, agora de novo o patrocinador, até para encerrar sua participação e fechar o programa em alta ou em grande, como falamos em Portugal, e fechar essa semana, esse dinheiro que pode pintar vai resolver parte das ideias do Corinthians sobre reforços e como é que estão os reforços? O Ayrton Ribeiro continua só na monitoração, o Barleta está feito, só para atualizar a gente poder fechar em relação a reforços do Corinthians, por favor. Em relação a reforços, é claro que toda a grana é bem-vinda para reforços no Corinthians, quando precisa de parceiros para contratar, e não dá para dizer se esse dinheiro vai ser investido, se chegar realmente essa grana, se vai ser investido em reforços, mas eu opinaria que sim. Agora, em relação às informações mesmo do mercado da bola, o Barleta é totalmente fechado, só não anunciam ainda porque ele realmente disputa o Campeonato Paulista pelo São Bernardo, hoje eu trouxe uma matéria pela manhã também na minha coluna, o Bruno Leal, fiquei bastante surpreso com as conversas que eu tive dentro do Corinthians sobre o Barleta. Eu imaginava que seria um jogador que viria com aquele status de compor elenco, aquele tipo de coisa, mas a expectativa é muito grande em cima dele, ele é tratado dentro do Corinthians como um jogador que existe uma carência no mercado de se encontrar, um atleta que faz bem o lado tático pelos lados do campo, também sabe fazer gols, é um jogador que é considerado, que se entrega muito dentro de campo, que pode cair rapidamente nas graças da torcida do Corinthians. O Corinthians tratando o Barleta até como um jogador assim, raro, entre aspas, no mercado brasileiro, não no futebol, mas no mercado brasileiro, que é difícil de se achar um jogador de beirada de campo, veloz, que sabe fazer gols, então me surpreendeu, porque até a torcida do Corinthians a gente tem esse feedback, esse contato direto, eles me perguntam, Samir, o Barleta vem para ser titular? Porque ele vai disputar a posição com o Adson, o Romero, que voltou extremamente em baixa, é bom lembrar que o Mantuan volta também no meio do ano, tem alguns jogadores ali que a torcida sempre pergunta se ele entraria como titular, e eu não imaginava, mas depois dessa conversa que eu tive ontem com as fontes em relação ao Barleta, para saber por que o Corinthians contratou, o que o Corinthians viu no Barleta, eu só ouvi coisa boa e bastante empolgação, então o Barleta está fechado e o Corinthians está esperando muito dele, confesso que aí é mais aí para você, o PVC analisar, eu não vi muitos jogos do Barleta, vi só o jogo dele contra o Corinthians realmente, mas a expectativa é muito grande. Em relação ao Richard Rios, eu não escrevi isso na minha coluna ainda, mas eu vou fazer um texto sobre isso, deu uma esfriada bem legal, a questão do leilão realmente mexeu muito com o Corinthians, e na questão do Everton Ribeiro, o Corinthians segue monitorando, se o jogador não renovar, o Corinthians vai fazer proposta, mas tudo depende das conversas que vão ocorrer nos próximos meses, próximas semanas, enfim, entre Everton Ribeiro e Flamengo, mas por enquanto mesmo no Corinthians, que a gente pode cravar, é só o Christian Barleta como novo reforço, o terceiro reforço aí para a temporada 2021.